Ah, ele tava bebendo pinga escondido. Olha a carinha dele ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Não viu nada até agora, não sabe nem o que tá acontecendo. Ahô, Senhor Anésio! Ai, não veio, viu? O que que tem aqui? Ó, não vai ligar pra lá não, hein? Tá bom. Pelo amor de Deus. Tadinho. Ele tá reclamando de dor nas costas e eu falei que ele vai ganhar um colchão. Foi tudo bem? Ele acreditou, gente. Ai, eu não entendi isso. Ele acreditou. É mais coisa pra você comer. Hein? Foi tudo bem, vô. Então tá bom. Ô, vô, olha aqui, olha aqui. Que que é isso? Torresmo. Ah, babia, então. A cara do velho. Dero? Dero. Nossa Senhora. Ó. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. E aí, vamos lá.